Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 10 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura disponibiliza questionário para a população contribuir com o novo plano diretor de Uberlândia. Cadastro online para vacinação contra a dengue continua aberto. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano abriu mais um canal para que a população contribua com a elaboração do novo plano diretor. Um documento que vai reger o desenvolvimento e expansão urbana de Uberlândia pelos próximos 10 anos. Além dos fóruns regionais, que já passaram por três setores da cidade, é possível fazer sugestões por meio de um formulário online disponibilizado no portal da Prefeitura. Para acessar o formulário do plano diretor, basta entrar na página da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e clicar na seção Plano Diretor. Mais de 2.400 crianças de 10 e 11 anos estão cadastradas para receber a vacina contra a dengue. O cadastro online foi aberto pela Prefeitura em decorrência da remessa insuficiente de imunizantes contra a dengue enviada pelo Ministério da Saúde. A estratégia adotada, neste primeiro momento, busca garantir o atendimento em conformidade com a nota técnica número 39-2024 do órgão federal, que não estabelece prioridade de vacinação dentro do grupo de 10 e 11 anos, e considera que somente 12 mil doses foram disponibilizadas, o que representa 48,2% deste público existente localmente. Os responsáveis por crianças na faixa etária de 10 a 11 anos podem realizar o cadastro por meio de sistema no portal da Prefeitura. Em função do contexto limitador de quantidade de doses e da nota técnica, o critério utilizado para contemplar os interessados será por ordem de inscrição cronológica. Aqueles que completarem inscrição com reserva de vaga serão comunicados por e-mail e SMS e deverão comparecer no dia 13 ou 14 de abril, a depender da escolha da data e horário, em uma das unidades destacadas pelo município para aplicação do imunizante. Paralelo a isso, por diretriz do prefeito Odelmo Leão, a Secretaria Municipal de Saúde já enviou ofício ao Ministério da Saúde, alertando sobre a insuficiência de doses e solicitando revisão da quantidade enviada ao município. Para se ter uma ideia, considerando a atual remessa, outras cerca de 13 mil crianças entre 10 e 11 anos na cidade ainda não poderão ser assistidas conforme levantamento do Programa Municipal de Imunização. Além disso, o ofício também pede previsão do envio de doses para completar o esquema vacinal das 12 mil crianças que poderão ser imunizadas neste momento. A Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Municipal de Processamento de Dados de Uberlândia, Prodaúbe, esclarecem ainda que todos os cadastros passam por um processo de checagem e validação dos dados apresentados. Aquelas inscrições que não se enquadram nos critérios estabelecidos não são validadas e os responsáveis serão comunicados via SMS e e-mail da não validação. Portanto, inscritos que não tenham entre 10 e 11 anos não serão contemplados. O Programa Buriti do Departamento Municipal de Água e Esgoto finalizou o plantio total de 23 mil mudas nativas do Cerrado em quatro propriedades de Uberlândia. A atividade foi financiada pela Associação Multissetorial de Usuários de Bacias Hidrográficas por meio do projeto de proteção e recuperação de áreas de preservação permanente na bacia hidrográfica do rio Uberabinha. As regiões das fazendas Campo Belo, Capim Branco e Passagem Funda 1 e 2, próximas à bacia do rio Uberabinha, receberam um plantio de 52 espécies distintas, o que resultou na recuperação de 24 hectares com o auxílio da execução da equipe Programa Buriti. O para-atleta Rodrigo Parreira foi convocado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para integrar a equipe de 50 atletas da Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico 2024. A competição será realizada em COBE, no Japão, entre os dias 17 e 25 de maio. Rodrigo Parreira integra a equipe formada pela parceria entre Fundação Uberlandês do Turismo, Esporte e Lazer Futel e o Praia Clube. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, edição Daniela Aires, tradução em libras, Amanda Valentim, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Caliman, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.